Olá, meus queridos e minhas queridas, começa mais um programa, a Bíblia no meu dia a dia. Mais que um programa, vamos meditar, vamos fazer nosso diário espiritual. Hoje, Mateus 9, de 18 a 38. Mons. Josabib inventou essa maneira linda de ler a Bíblia com esta canetinha. Com esta canetinha e a sua Bíblia, caderninho. Vamos lá, nosso estúdio de hoje. Muito bem, minha gente, vamos tomar a palavra de Deus. Hoje, Mateus 9, dezoito a trinta e oito. Pegue a sua Bíblia, caneta, papel na mão, seu cadeirinho. Vamos fazer nosso estudo hoje, segundo a escola Jonas Abib. Mateus 9, dezoito. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse, Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e me verá. Jesus levantou-se e acompanhou junto com os discípulos. Nisto, uma mulher que havia doze anos, sofria de hemorragia, veio por trás dele e tocou na franja do seu manto. Ela pensava com si, se eu conseguir ao menos tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la e disse, coragem filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. E já com essa palavra no nosso coração, vamos fazer a pergunta ao nosso querido mestre em Bíblia, Padre Carlos. Padre Carlos, já no comecinho do nosso estudo, explica para nós qual é a situação desta mulher que tocou Jesus frente à cultura judaica. A palavra submissão, ela marca a condição da mulher, das mulheres em geral, nesse tempo de Jesus, nessa época, e na própria tradição judaica. Então, submissão caracteriza a situação da mulher. A tradição judaica já considera de uma forma bem diferente a mulher em relação aos homens, como falei para você, de uma forma submissa. A própria tradição familiar judaica era patriarcal. As decisões dentro da família giravam, se faziam em torno do homem. E a própria religião judaica, que tinha como rito de iniciação a circuncisão, era essencialmente masculina. Então, só para a gente ter uma ideia da situação das mulheres, e, portanto, dessa mulher, quando se dirige a Jesus, quando procura o Senhor também com suas necessidades. Mas, como vimos, Jesus é sempre o bom Deus que se apresenta, que se revela e não faz distinção de pessoas. Ele promove, ele propõe a experiência de salvação para todas as pessoas. Se, neste caso, essa mulher, como era a situação comum de todas as mulheres, era de submissão, era de, de alguma forma, rejeição, deixá-las num certo lugar distante de algumas participações na cultura, na religião, na sociedade judaica, Jesus aqui favorece uma experiência de devolução da dignidade, a apresentação e a revelação da própria dignidade daquela pessoa, daquela mulher, daquele ser humano. E a faz experimentar a salvação. Muito obrigado, Padre Carlos. Sua explicação sempre nos dá mais um entendimento sobre o contexto da Palavra de Deus, né? É a voz da igreja, o magistério da igreja nos explicando. Aliás, é assim que a gente tem que ler a Bíblia. Sempre a luz do magistério da igreja. Continuemos o versículo 23. Partindo de Jesus dali, dois cegos seguiram gritando, Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus se perguntou, Acreditais que eu posso fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. Então tocou nos olhos dele, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos dele se abriram. Jesus os advertiu, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Enquanto os cegos estavam saindo, as pessoas trouxeram a Jesus um processo mudo. Expulsou o demônio, o mundo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus começou a procurrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se com paixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós já vemos aqui, já de cara assim, no versículo 22, que foi muito bem explicado pelo nosso querido padre Carlos, ali, já tem uma ordem para nós. Qual é a ordem? Coragem, filha. Olha, que a mulher vem tocando Jesus, cheio de medo, qual foi a ordem para Jesus? E a palavra dele é sempre atual. Qual é a ordem para mim e para você hoje? Coragem. 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 Ele está falando para mim e para você. Coragem. A tua fé te salvou. E através dessa coragem, que vem em nossas curas, nossas conquistas. Então, hoje, a palavra de Deus dá uma ordem. Aquela, foi uma ordem que ele deu para aquela mulher que veio com medo. Ai, vou tocar. Tocou ele de ladinho assim, sem ninguém notar. E ele vira para ela e fala, coragem. Como ele virou para aquela mulher tão infeliz, tão sofrida, que padecia tantos anos, daquela doença, ele está hoje tocando você, falando para você, coragem. É a palavra para mim, é a palavra para você. E o Pai João nos fez entender a palavra de Deus com essa canetinha aqui, grifando, das várias cores. A Bíblia dele é toda arriscada. E não é falta de respeito, não. A gente grifa a ordem, por exemplo. Depois, você grifa a promessa, o princípio eterno. Então, nós já temos aqui essa ordem do Senhor. E nós vemos um princípio, um princípio maravilhoso. E qual é o princípio? Não é? Aquele cego que vem pedir, vocês têm fé que eu posso fazer isso? E o Senhor responde, que é o versículo 29b, está o nosso princípio eterno. Faça-se conforme a vossa fé. Jesus mesmo falou isso. Faça-se conforme a vossa fé. Então, pode ter a fé de um grão de mostarda. O importante é ter fé. Ah, vou tentar falar com a gente, eu não tenho a fé que você tem, mas reza para mim. Jesus, não tem que comparar com ninguém, não. Não precisa se comparar com ninguém, não. Tenha fé. E ele já falou, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir a graça. O importante é pedir essa fé. Porque a fé é um dom, sabia? A fé é um dos dons. A fé deve ser pedida. Senhor, eu creio, mas aumentar é a minha fé. E aí o Senhor vai nos dizer, na situação que estamos passando, situação difícil, situação de enfermidade, situação que nós estamos pedindo, faça-se feito conforme a vossa fé. Então, isso é um princípio eterno. É um princípio que as coisas vão acontecer à medida de nossa fé. Se não temos fé, se não acreditamos, como é que vamos receber a graça? Se não temos fé. Ah, isso é muito difícil, muito difícil. É difícil. É difícil. É um prédio bem grande, lá no Nordeste. Qual é difícil? Não tem difícil para Deus. Para Deus, tudo é possível. Mas qual é? Qual é a condição? Ter a fé. Tudo é feito na nossa vida, conforme a fé. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, meu irmão. Minha irmã, é o que o Senhor nos diz no estúdio de hoje. E que Ele te abençoe. E que Ele te guarde. No nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com Assine já! Assine já! Assine já!